Vazou o plano. Isso pode ser o começo do fim do governo Lula. Muitas pessoas acreditam que o governo Lula não vai continuar até 2026. Muitas pessoas acreditavam que a jogada era colocar o Lula no poder e depois tirá-lo e colocar o Alckmin. E o momento atual tudo indica que essas pessoas podem estar certas. Porque nesse momento estão acontecendo muitas coisas e o plano vazou. Vazou um plano onde o Alckmin começa a se distanciar do Lula. Você vê o centrão se distanciando do Lula. Você vê como que eles estão percebendo que o canhão será apontado para o Lula e quem estiver perto será queimado com ele. Então muita coisa que a gente vai falar para você nesse vídeo fica com a gente até o final. Vamos ver quem consegue ficar aí até o final. Vamos ter uns 20 minutos, no máximo 25 minutos, explicando você todo esse plano, toda essa jogada. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se no canal. Estamos aí muitas pessoas novas chegando no nosso canal. Muito obrigado a você. Obrigado por abrir as suas portas e receber os nossos vídeos todos os dias em sua casa. Então inscreva-se no canal, joga esse vídeo aí no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram. Vamos conseguir juntar, unir a direita. Precisamos estar juntos para que essa vitória aconteça. Vá no comentário e diz para mim. Você acredita que esse plano dará certo? Porque a gente sabe que o plano está ali. Mas o Lula, ele não é um bobão, né? O Lula é cobra criada e ele tem brigado com isso. E se você quer ajudar a gente financeiramente, está aqui, ó. VidaGringaPix, arroba gmail.com, tá bom? Olha só, vamos começar com o vídeo do nosso querido Caio Coppola. Quem é que gosta do Caio Coppola? Vá no comentário, diz para mim. Eu gosto do Caio Coppola. Ou bota um coraçãozinho. Vai lá e bota o coraçãozinho para que eu saiba se você gosta do Caio. Eu gosto muito do Caio Coppola. Vamos lá. Sejam bem-vindos a um boletim Coppola sobre falas reveladoras de Lula da Silva a respeito da democracia. Lula foi o único chefe de Estado a prestigiar, nessa semana, o Encontro do Foro de São Paulo, uma organização de partidos e movimentos de esquerda fundada nos anos 90 pelo petista e pelo ditador cubano Fidel Castro, o mais longevo tirano da América Latina, a quem Lula não cansa de tecer elogios e prestar reverências. Em seu discurso e nas entrevistas que se seguiram, Lula exibiu uma coleção de mentiras e falas inapropriadas que colocam em xeque a ideia de que o presidente brasileiro tem compromisso verdadeiro com a democracia no país e no continente. Muitas pessoas acreditam que essa fala do Lula é o Lula tentando se desassociar dos globalistas, dos tucanos, da direita limpinha, e entrar de cabeça no comunismo. Existe uma enquete aí, uma pesquisa que o povo brasileiro, a maioria da população brasileira votante, diz que o Brasil vai virar um comunismo. E agora nós temos o STF indo para cima do Lula. Então você começa a entender coisas que a gente não percebia nos últimos quatro anos. A gente começa a ver agora. Vamos lá, continua aí, Caio. Sobre rótulos políticos, Lula confessou seu gosto por ser associado ao comunismo, regime responsável pela morte de dezenas de milhões de pessoas no século XX. aspas, eles nos acusam de comunistas como se nós ficássemos ofendidos com isso. Isso não nos ofende, isso nos orgulha muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos isso. O petista também admitiu que até meado dos anos 80... Eu falei para vocês, por exemplo, o comunismo matou mais pessoas do que todas as guerras juntas. Isso é muito triste. E eu expliquei para vocês no vídeo de ontem de ontem que essa fala do Lula não é uma fala idiota, não é uma fala de um alcoólatra, de um bêbado. Não é uma fala despercebida, é uma fala estratégica. A direita começou... A direita conseguiu mostrar ao povo brasileiro que o comunismo não é bom. Então o comunismo ficou marcado. A direita tem tentado lutar para criminalizar o comunismo, que seria o ideal. Seria o ideal. Mas ainda não conseguiu criminalizar na justiça, diríamos assim. Mas na visão popular, comunismo é criminalizado. Foi criminalizado. A direita conseguiu mostrar ao povo... Tanto é que quando você falava de comunismo, a defesa do petista é que nós não somos. Comunismo não existe. Ou seja, o comunismo virou um pato feio que ninguém quer ser o pai. O Lula percebendo isso, e o Lula querendo fazer do Brasil um comunismo, o Lula começa a pintar o comunismo como algo bom. Nós temos orgulho de ser comunista. Ou seja, é uma estratégia para uma lavagem cerebral para que os petistas comecem a aceitar um fato. Entendeu? Ele quer fazer o Brasil de um comunismo. Ele quer fazer que o Brasil se torne um país comunista. Então ele precisa a aceitação do comunismo. Então ele precisa que o povo aceite com orgulho o comunismo. Então isso aqui é uma jogada estratégia para a lavagem cerebral. Olha o perigo que a gente está falando. Vamos lá, continua aí, Caião. Estava com ideias revolucionárias e estava desencantado com a democracia. Aspas. Em 1985 eu tinha a consciência que nós jamais poderíamos chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. A afeição de Lula pela democracia foi crescendo conforme ele e seu partido ganharam popularidade e eleitores. Com isso vieram muitos cargos e, posteriormente, muitos recursos para ampliação e perpetuação do PT no poder. Aliás, Lula minimizou os escândalos de corrupção envolvendo seu partido como meros erros e insistiu na legitimidade de ditaduras latinas de matiz socialista como Cuba, Nicarágua e Venezuela. Esses regimes autoritários são acusados de violar direitos humanos, de fraudar eleições e de perseguir, prender, torturar e matar sua oposição política. Sobre a ditadura de Nicolás Maduro, Lula afirmou que a Venezuela teve mais eleições que o Brasil e que o país sempre foi um bom pagador dos empréstimos brasileiros. Ocorre que as últimas eleições reconhecidas pela comunidade internacional na Venezuela ocorreram em 2015 e o BNDES aponta uma dívida de 3 bilhões e 500 milhões de reais da ditadura chavista com o Brasil, um prejuízo que até agora foi bancado com dinheiro público. Sobre Daniel Ortega, Lula minimizou a perseguição política e religiosa na Nicarágua, garantindo que conversaria com o ditador sobre o seu, aspas, problema com a igreja, mas que superado essa questão, acabou. Cada país toca o seu destino, como se um povo... Você sabe que o Lula foi encontrar-se com o Papa e o Papa deu beijos e abraços no Lula e o Lula apoiador do Ortega. O Ortega é aquele que fechou igrejas católicas, igrejas evangélicas, expulsou freiras, padres e bispos. É uma coisa que você não consegue nem colocar em um contexto. Como é que pode? Como é que esse Papa ainda atura o Lula? Infelizmente, nós sabemos, com todo respeito a todos os católicos, nós sabemos como é que esse Papa foi escolhido. Nós sabemos o que realmente acontece hoje na liderança da igreja católica. Muito triste. ...pela força das armas, pela violência política, pudesse decidir seu próprio futuro. Mas, enfim, as falas de Lula passando pano para ditaduras e ditadores causam estranheza, especialmente vindas de um político que se colocava na campanha eleitoral como o único candidato com compromisso democrático. Olha só. Mas para essa contradição, o Lula tem explicação. Segundo ele, aspas, o conceito de democracia é relativo. Relativo. Para você e para mim. Muito obrigado. Não percam esperança no Brasil. E fiquem com Deus. Ótimo, Canhão. Ótimo trabalho. Ótimo trabalho. Então, o que acontece? O que acontece é que o plano agora do sistema da direita limpinha é muito simples. Tiramos o Bolsonaro do poder. Conseguimos tirar o Bolsonaro. O Bolsonaro está uma carta fora do baralho. Então, agora, vamos nos distanciar do Lula e o canhão vai ser apontado para ele. E quem estiver perto dele será atingido. Então, sai de perto dele. Essa é a jogada. Por exemplo, vamos ver aqui. Aqui você sabe que está aquela enquete, aquela pesquisa, que as pessoas acreditam que o Brasil, sim, vai encaminhar para um comunismo. Vamos ver aqui. Gilmar Mendes debate defesa de Lula e Maduro. Democracia não é relativa. Gilmar Mendes debatendo com Lula? Peraí. Gilmar Mendes indo para cima do Lula? Quanto tempo tem que o Bolsonaro ficou inelegível? Ah, e já tem o Gilmar Mendes indo para cima do Lula? Ah, estou entendendo. Ministro Gilmar Mendes dá aula de democracia para presidente Lula. Oh, peraí. Como é que é? Qual foi a última vez você viu alguém do STF bater no Lula, ir para cima do Lula, criticar o Lula? Hum, primeira vez em muito tempo, né? Olha o que eu tenho falado para vocês. Vamos lá. Vamos ver o Gilmar Mendes. Uma de cinco tuíras, né? O conceito de democracia não é relativo. Após a superação dos regimes totalitários do século XX, a democracia não pode seriamente ser concebida como uma fórmula vazia, apta a aceitar qualquer conteúdo. Gilmar Mendes dois. Não é democrático um regime político em que, por exemplo, chefe do executivo vale-se do poder militar para subjugar congresso e judiciário. E para garantir a eliminação física dos cidadãos que ousem denunciar abusos ditatoriais. Venezuela, Rússia, o Brasil chegando aí. O Brasil ainda não tem os militares no bolso do Lula, né? Mas está chegando aí. Não acredito eu que Lula... Eu não acredito que Lula nunca terá os militares, tá? Os militares, eles estão com a direita limpinha, com os tucanos, com os globalistas. Então, essa é a nossa... Por isso que eu falo com tanta certeza que o Brasil não vai virar um comunismo. Não é que eu não acredite que Lula não possa fazer. Muitas pessoas, eles me interpretam de maneira errada. Ah, mas o Fábio tem certeza que o Brasil não vai virar comunismo. Claro, tenho certeza. Não é por causa do Lula. Você está errado se você pensa isso. Eu sei que o Lula quer e o Lula tenta e o Lula é um perigo. O Lula é um perigo iminente para que o Brasil se torne comunismo. Eu sei disso. Só que eu acredito que nós temos uma defesa que não é uma defesa que se importa comigo ou com você. É uma defesa que elas se importam com eles. E eles sabem que se o Brasil se tornar um comunismo, eles se ferram. Então, eles lutarão por eles. E por isso, Lula nunca vai conseguir fazer o Brasil no comunismo. Nunca, eu não diria. Mas no momento atual. A realização de eleições em tal hipotético cenário jamais poderia afiançar o caráter democrático de um regime político. Os eleitores não cumprem escolher entre governo e oposição, mas apenas se referendar à vontade do legislador em plantão. Nós sabemos que, por exemplo, lugares como na Nicarágua, lugares como na Venezuela, lugares como na Rússia, lugares como a Coreia do Norte, ainda quando eles fazem eleições, as eleições, não existem opositores. Os opositores... Me mostra onde estão os opositores da Nicarágua. Presos, mortos ou foragidos. Onde estão os opositores da Coreia do Norte? Presos, mortos ou foragidos. Onde estão os opositores russos? Presos, mortos ou foragidos. Onde estão os opositores da Venezuela? Presos, mortos ou foragidos. Ou seja, uma coisa que todo governo ditador tem em comum. Os opositores estão presos, mortos ou foragidos. O que está acontecendo com o Brasil? O Brasil, pouco a pouco, está tendo opositores presos, mortos ou foragidos. Ou seja, o Brasil caminha para o mesmo lugar. E o Gilmar Mendes, sem querer, mostra isso para a gente. Mas eu fico surpreso. Quer dizer, surpreso não, porque eu já falei para vocês que o canhão apontaria para o Lula. Mas é bom ver o STF começar a debater com Lula. Quatro. No Brasil, foi apenas após muito sangue derramado que a Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, adotou um modelo político democrático baseado em valores e princípios que não podem ser relativados com a separação dos poderes e direitos fundamentais. A Constituição de 1988 exige que não sejamos tolerantes com aqueles que pregam a sua destruição. E também demanda que não seja tripudiada a memória daqueles que morreram lutando pela democracia de hoje. Cara, um tapa na cara do Lula, né? Um tapa na cara do Lula. Então, estou falando para você que o STF começa a bater no Lula. Aí você tem aqui, aquela matéria que a gente mostrou até ontem. PSB, veta filiados do encontro do Foro de São Paulo e alerta a Alckmin. Ou seja, como o canhão está sendo apontado para o Lula, sai todo mundo de perto dele, porque quem estiver perto vai ser atingido. Então, a gente vai para cima do Lula. Agora que não tem Bolsonaro, as críticas serão a Lula. E você vê que, por exemplo, a mídia tenta, de uma maneira inteligente, é atrair do Bolsonaro o candidato para 2026. E o Bolsonaro, estrategicamente, diferente do Marcos Duval, que tem uma matéria dizendo que o Marcos Duval pode acabar sendo preso. Por quê? Olha o Marcos Duval e olha o presidente Bolsonaro. O Marcos Duval, ele sempre falou tudo. Bolsonaro sempre deixou no gatilho. Bolsonaro não diz o que é a bara de plata. Bolsonaro não abre o jogo. O Marcos Duval abre o jogo. E nós falávamos, está falando demais. Quem fala demais se ferra. O peixe morre pela boca. O porquê que eles perguntam todo o tempo agora, a pergunta do momento é quem é que o Bolsonaro vai apoiar para 2026? Porque eles querem criar uma narrativa contra o próximo bolsonarista. Já começou até colocarem agora fotos do Zema usando o bigodinho. Quer dizer, você vê o que eles estão querendo fazer. Só que o Bolsonaro, ele simplesmente fez uma jogada de mestre. Olha, meu filho. E a Michelle? A Michelle não tem condições nenhuma. Está entendendo a jogada? Quando o Bolsonaro fala que a Michelle não tem condições, que a Michelle não está preparada, que ela não tem experiência. Pessoal, ele está protegendo. Ele está protegendo o Tarciso, está protegendo o Zema, está protegendo ela. Quando ele diz que não tem ninguém ainda. Que não viu ninguém ainda. E quando ele diz que ela não está preparada, é uma proteção. É um carimbo de proteção. Uma cortina de ferro que ele está colocando para protegê-la. Ela pode, sim, ser a próxima candidata. Mas ele não vai dizer. Porque se falar, vai queimar o filme. Eles vão todos para cima como abutres. Então, essa é a diferença do presidente estrategista e o Marcos Duval. Falou, falou, falou. Não mostrou nada e pode acabar sendo preso. Por quê? Porque falou demais. Bolsonaro, não. Bolsonaro guarda o que fala. Entendeu? Então, essa é a jogada. E então, aqui você tem. Eles separam. Eles querem separar o Alckmin. Porque no futuro, quando o Lula cair, eles querem dizer o seguinte. Não, o Alckmin não é bolsonar. O Alckmin não é lulista. O Alckmin não estava nem perto. O Alckmin discorda. O Alckmin vai voltar a falar que o Lula quer voltar à cena do crime. É engraçado que eles voltaram juntos. É muito engraçado, mas eles voltaram juntos. Vai no comentário e diz para mim. Você acha que o Bolsonaro está sendo estratégico quando ele diz que a Michele não tem a menor chance? Não, a Michele não tem experiência. Você está entendendo a jogada? Vai no comentário e diz isso para mim. Eu quero ver o que vocês pensam sobre isso. Brasil caminha para o comunismo. Mostra a pesquisa. Então, como eles estão vendo que as pesquisas, o povo brasileiro está vendo que o Brasil está caminhando para o comunismo, então, automaticamente, eles, a direita limpinha, os tucanos, os globalistas, começam a se distanciar, se distanciar deles, dos comunistas. Essa é a jogada. Esse é o plano que está sendo revelado. O plano agora está sendo revelado. Vocês estão vendo o plano acontecer em nosso site, em nossos olhos. Vamos prestar atenção, pessoal. Vamos lá. Folha de São Paulo. Dilma convidou embaixadores estrangeiros para evento em seu apoio. Hum, como é que é? Então, a Dilma também convidou os embaixadores. Mas, Fábio, na época da Dilma, não era época de eleição? Bolsonaro também não era época de eleição. Bolsonaro nem candidato era. E agora? E agora? Bolsonaro falou as mesmas coisas que falou agora e vem falando desde quando ele era deputado. Ele simplesmente repetiu as mesmas coisas. As coisas que todo mundo falava no Brasil. É que eu sempre falei para você. Não é o que você fala. É quem fala. Você tem que entender isso. No Brasil, não é o que você fala. É quem é que fala. Quem fala. Esse que é o problema. Eles não estão preocupados com o que foi falado. Eles estão preocupados com quem falou. Sempre falei para vocês. Eles não se preocupam com as mentiras do Bolsonaro. Eles se preocupam com a verdade do Bolsonaro. Esse que é o problema. Google contrata Temer para atuar nas negociações sobre regulação de big techs. Google anuncia que vai bloquear sites de notícias no Canadá após leis que exigem pagamento. Ou seja, o Google, ele, nesse caso, está fazendo um lobby. Pegou o Temer, que é alguém que conhece o sistema. É globalista. É da direita limpinha. É exatamente dessa galera que quer se distanciar do Lula. É exatamente dessa galera que é contra essa PL da fake news. A PL da mordaça. Então, esse é um lobby bom. Eu sei que eu, normalmente, sou contra os lobbies. Mas isso aqui é um lobby que vai lutar pela democracia, pela liberdade. Então, ele é bom. E a gente tem que abraçar esse lobby. Por exemplo, o Google e o próprio Facebook está saindo. Está bloqueando vários sites, várias empresas desses países aonde eles passaram essas leis estúpidas. Então, tomara que isso não aconteça no Brasil. Governo Lula nega a venda de 450 blindados de exército à Ucrânia. O Lula aqui foi desmentido. Ele mentiu na cara dura, dizendo que isso aqui era fake news. Mas todo mundo ficou sabendo. E a gente precisa espalhar mais. Porque isso aqui é mais um ponto pelo qual eles começam a se distanciar do Lula. É mais um ponto pelo qual o governo americano já acredita que Lula cai. Isso. Eu li para vocês ontem, deu ontem, uma matéria que o governo americano acredita que Lula caia. Quer dizer, não quer dizer que vai cair amanhã. Pode ser que não caia no ano que vem. Mas ele não consegue se reeleger. Não consegue se reeleger. De acordo com a visão do que as análises aqui nos Estados Unidos tem do Brasil. O governo Lula não consegue se reeleger em 2026. Deputados de partidos como ministérios do governo Lula querem anistiar Bolsonaro. Olha aí. Eu fiz um vídeo ontem. Por favor, assista se você não assistiu. Muito importante. Falando sobre essa questão. De que o Bolsonaro pode voltar à política brasileira. Mas o cenário... Como o cenário está mudando? O cenário atual não tem como. Mas está mudando o cenário. Lembrando que o Nunes Marques e o André Mendonça estarão como presidente e vice do TSE. Lembrando que o Pacheco e o Lira não podem ir à reeleição. Lembrando que nós vamos votar para dois terços do Senado e para todos os deputados. Então, mudando esse cenário, Bolsonaro pode voltar à política. Exército se manifesta sobre ação com militares na Nicarágua. Eu acho que está tarde demais. Ninguém mais quer ouvir o que o Exército tem a dizer. Porque saiu nas redes sociais que o Exército estava treinando com o Exército da Nicarágua. O Exército da Nicarágua, nós sabemos que era um exército opressor. Que ele trabalha dentro do país para oprimir manifestações e pessoas que são contra o governo. Não é um exército treinado para lutar, por exemplo, contra outros exércitos, invasores, etc. Então, esse que é o perigo. Como aconteceu no dia 8, o povo tem receio de que o Exército está sendo treinado para conter o povo. E não o inimigo. Então, o Exército quer dizer, não, não é nada disso. Que nós isso. Vocês são considerados como melancias no dia de hoje. Eu não vejo como melancia. Eu os vejo como a direita limpinha, como os tucanos e globalistas. Mas cada um tem sua opinião. Notícia boa, né? Desanima governo Lula sobre extradição de Alain dos Santos. O governo Lula, se você não sabe, nos bastidores, está tentando de tudo para prender o Alain dos Santos. O Dino não para. Trabalha 24 horas por dia para prender o Alain dos Santos. Cheio de bandido no Brasil. Criminalidade aumentando. O Brasil virando um caos. E a preocupação do dinossauro é prender o Alain dos Santos. O Alain dos Santos está aqui nos Estados Unidos. Já está regulamentado seus documentos. E ele está no estado da Flórida. Então, eles tentam pegar o Alain dos Santos. E a justiça americana simplesmente diz que, cara, ele não tem nenhum crime. A gente não pode enviar para vocês uma pessoa por ter falado algo que você não gostou. Existem lugares que a justiça ainda funciona. Flávio Dino livra Lula de casca de banana na Semana do Orgulho. Quer dizer, o governo Lula, olha aqui, a área técnica do governo Lula queria anunciar o fim da designação do sexo na carteira de identidade. O Lula queria, no mês, né, ali durante a parada gay, simplesmente colocar e mudar a carteira de identidade. Então, isso seria uma casca de banana. Porque o governo Lula, que está muito impopular hoje, traria até uma revolta sobre essa situação. Forçar as pessoas a isso. Mas o Dino, supostamente, o livrou. Eu não acredito que ele tenha se livrado. Eu acredito que ele simplesmente tardou o que vai acontecer. É evidente que isso vem a acontecer. Então, pessoal, mais ou menos é isso aí que a gente tinha para falar hoje. Então, fica de olho nos passos que Lula está dando. Fizemos um vídeo falando sobre o Lula caminha em área minada, né? Então, o campo é minado. O Lula pode pisar em falso a qualquer momento. E o seu governo via a queda. Então, fique de olho. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Não esqueça de dar o seu joinha. E diz para mim. Você ficou até o final? Vá no comentário e diz ali. Fiquei até o final. Porra, obrigado. Por isso que a gente faz vídeo aqui de 25 minutos. Porque você fica até o final. Porque tem muita gente que assiste um minuto, dois, e aí para. Então, poxa, assiste TikTok. TikTok é de um minuto e dois. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Vejo vocês no próximo vídeo, mais ou menos às quatro da tarde. Colocaremos nosso próximo vídeo, tá? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.